Lavo 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 Capitão 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 Apartamento 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 Concedo 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 Pedra 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 Golpe 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 Ombro Ombro Rainha 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 Desenha 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 Tigela 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 Lavo Lavo Capitão Capitão Apartamento 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 Concedo Concedo Pedra Pedra Ombro Golpe 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 Desenhar Tigela Tigela Ampla 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 Nuvem 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 Fresco 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 Mentira 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 Irem 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 Óleo Aluna 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 Frequentemente 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 Mate 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 Tiro 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 Ampla Ampla Nuvem Nuvem Fresco Fresco Mentira Mentira Irmã Irmã Óleo Óleo Aluna Aluna Frequentemente Frequentemente Mate Mate Tiro Tiro Curs 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 Casar 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 Tia 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 Otono 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 Guarda Guarda-chuva 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 Interruptor 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 Dedo 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 Cavalo 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 Meio 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 Em 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 Curso Curso Casar 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 Tia Tia Outono 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Interruptor Interruptor Dedo 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 Cavalo 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 Meio 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 Em Em Suave Cia 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 Sniurita, 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 Otim, Otim, Otim Preto, 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 Preto Leva, Leva, Leva Aqui, 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 Aqui Manhã 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 Balanço Passar 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 Perigoso 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 Suave Suave Sniurita Sniurita Ótimo Ótimo Preto Preto Leva Leva Aqui Aqui Manhã Manhã Balanço Passar Passar Perigoso Perigoso Banco 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 Fino 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 Comprar Comprar Visita 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 Montanha 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 Aniversário 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 Restaurante 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Página 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 Doces 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 Banco Banco Fino Fino Comprar Comprar Visita Visita Montanha Montanha Aniversário Aniversário Restaurante Restaurante Para dentro Para dentro Página Página Doces 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 Sempre 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 Barco 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 Caminho 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 Desperdício 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 Dormir 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 Tempestade 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 Olho 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 Vašu 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 Vasu Forz 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 Mapa 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 Sempre Sempre Barco Barco Caminho Caminho Desperdício Desperdício Dormir Dormir Tempestade 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 Olho Olho Vasu 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 Forz 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 Mapa Mapa Osso 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 Pustar 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 Ic 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 Cheveiro Co якart Cheveiro Construir 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 Cruz Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Banho 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 Escalar 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 Sopa 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 Osso Osso Postar Postar Ic Ic Cheveiro Cheveiro Construir Construir Cruz Cruz Um mercado Um mercado Banho Banho Escalar 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 Sopa Sopa Porta 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 corpo 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 comum como 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 em breve em breve em breve em breve nota 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 molhado 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 dança 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 lá 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 Fosse 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 Rio 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 Porta Porta Corpo 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 Como Como Em breve Em breve Nota Nota Molhado Molhado Dança Dança Lá 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 Fosse 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 Rio 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 Longe 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 Grande 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 Longe Longe Gr Bebida De praia De praia De praia De praia A A A A Seguro 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 Pupel 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 Menina 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 Aldeia 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 Longe Longe Grande 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 Boço 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 Bebida 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 De praia De praia A A A Seguro Seguro Pupil Pupil Menina Menina Aldeia Aldeia Enel 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 Ons 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 Vela 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 Era Era Péríodo de Férias Péríodo de Férias Péríodo de Férias Ontem 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 voca 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente precisar 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 Asse 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 Enel Enel Ons Vela Vela Era Era Período de Férias Ontem Ontem Boca Boca O suficiente O suficiente Precisar Precisar Asse Asse Meio 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 Trabalhos 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 Amiga 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 Experimentares 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 Pontapé 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 Gelo 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 Chapéu 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 Esperar 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 Transportar 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 Quem 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 Meio 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 Amiga Experimentar 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 Pontapé Pontapé Dilige Gelo 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 Transportar Quem? Quem? Rápido 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 Sombrio 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 Semana 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 Laranja 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 Encontrar 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 Inicio 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 Negral 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 Contar 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 Queimar 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 Rapidez 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 Rápido Rápido Sombrio Sombrio Semana Semana Laranja Laranja Encontrar Encontrar Início Início Negrau Negrau Contar Contar Queimar Queimar Rapidez Rapidez Chantar 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 Justo 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 Norte 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Teste Test 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 Quietu 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 Dar 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 Machucar 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 Cibonete 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 Peça 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 Chantar Chantar Justo Justo Norte Norte Duas vezes Duas vezes Teste Teste Quieto Quieto Dar 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 Machucar Machucar Cibonete Cibonete Peça 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 Grosso 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 Say 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 Fita 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 Difícil 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 Lavar 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 Pai Pai Tampa 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 1A 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 Tulipa 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 Dizer 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 Grosso Grosso Say Say Fita Difícil Difícil Lavar Pai Pai Tampa Juane Tulipa Tulipa Dizer Dizer Flor 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 Rosa 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 Despertar 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 gentil fogo 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 Deus 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 toc 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 equipe 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 vidro 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 até 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 flor flor rosa rosa despertar despertar gentil gentil fogo fogo Deus 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 toque toque equipe 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 vidro 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 até 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 aguard 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 aguarde aguarde Taxi Excelente Darrafa Vento Coração 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 Pé 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 Tigre Tigre Cacete 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 Aguarde Aguarde Táxi Táxi Excelente 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 Garrafa 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 Vento Vento Coração Coração Pé Pé Telefone Telefone Tigre Tigre Cassete Cassete Ver 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 Maçã 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 Viagem 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 Espaço Espaço Café 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 Fás Fás Sino 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 Fogão 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 Dicionário 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 Ocultar 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 Ver 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 Maçã Maçã Viagem 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 Espaço 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 Café 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 Fás 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 Sino Sino Fogão Fogão Dicionário 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 Ocultar Ocultar Conhecer 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 Açúcar 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 Muito D Muito D Muito D Muito D Número 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 Folha 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 Lançar 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 Galinha 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 Prata 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 comida 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 repetir 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 conhecer conhecer açúcar açúcar muito de muito de número número folha folha lançar lançar galinha galinha prata 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 comida comida repetir 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 por 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 vermelho 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 por aí por aí por aí março 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 tornar-se 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 gastar 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 deixei 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 cozinha 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 bandeira 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 templo por 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 vermelho vermelho por aí por aí por aí março 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 tornar-se 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 gastar 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 deixei deixei cozinha 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 bandeira 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 templo templo pronto 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 Cozinhar 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 Assento 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 Patim 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 Dirigir 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 País 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 Urso 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 Cofinho 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 Fruta 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 Pronto Pronto Cozinhar 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 Acento Acento Patim 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 Urso. Cufinho. Cufinho. Fruta. Fruta. Bebê. Bebê. Morto. 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 Asa. 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 Compreendo. 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 Bilhetes. 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 Venha. 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 Poppt. 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 Selva. 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 Pinho. 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 Família. 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 Voa. 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 Morto. Morto. Haja. Haja. Compreendo. Compreendo. Bilhetes. Bilhetes. Venha. 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 Pobdo. 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 Selva. 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 Pinho. Pinho. Família Família Boa Boa Meia 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 Relógio 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 Vrir 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 Perdão 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 Amburgir 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 Bola 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 Lista, lista, importam, 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 fechares, 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 introduzir, 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 meia, relógio, relógio, rir, rir, perdão, 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 hamburgers, hamburgers, bola, bola, lista, lista, importam, importam, fechares, fechares, introduzir, introduzir, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, енко, recioso, 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 recioso Conduzir. 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 Chave. 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 Ela. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Seco. 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 Genela. Joelho. 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 Eu vou. Eu vou. Recioso. Recioso. Água. 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 Conduzir. Conduzir. Chave. Chave. Ela. Ela. convercial. Invata. Im linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Seco. Genela. Genela. Choalho Choalho Ganhar 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 Nunca 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Gostar 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 Esqueço 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 Campo 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 Classe 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 Cesta 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 Para 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 Abaixo 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 Ganhar 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 Nunca Nunca Fazer Fazer Compras Fazer Compras Gostar 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 Esqueço Esqueço Campo 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 Cente Axel Cente Sede primeira Kim Cente Para Abaixo Abaixo Polícia 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 Falar 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 Gordura 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 Discar Discar Ler 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 Fora 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 Apagador 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 Amanhã 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 Sul 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 Saia 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 Polícia 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 Falar 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 Gordura 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 Discar 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 Ler 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 Fora Ler V muita Mary Apagador Amanhã Amanhã Sul Sul Saia Saia Irmão 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 Fazenda 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 Serviço 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 Caminhão 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 Mandar 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 Corredor 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 Dinheiro 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 Questão 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 Bicicleta 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 Irmão Irmão Fazenda Fazenda Serviço Serviço Caminhão Caminhão Ainda Mandar Corredor Corredor Dinheiro Dinheiro Questão Questão Bicicleta Bicicleta Forma 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 Linha 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 Dominária 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 Estúpido 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 Loja 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 Porquê 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 Ligaço 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 Errado 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 Loja 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 Errado Errado Liga Liga Linha Linha Dominária Dominária Estúpido Estúpido Loja Loja Porquê? Porquê? Nogás Nogás Errado Errado Louco Louco Ar Ar Através 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 Rico 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 Crescer 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 Ódium 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 Somente 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 Erros 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 Homem 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 Perth 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 Soro 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 Através Através Rico 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 Crescer Crescer Ódium 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 Somente 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 Erros 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 Homem Homem Perto 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 Aeroporto 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 Choro Choro árvora 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 Alongo ao longo naquela centrum dólar 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 abrir 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 mão 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 colher colher rosa rosa esta noite esta noite esta noite esta noite árvore árvore ao longo ao longo naquela 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 centro centro dólar 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 rosa 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 esta noite esta noite breve 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 esperança 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 quer 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 sapato 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 responda 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 enviar 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 caixa 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 ouro 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 parque metade 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 esperança 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 quer 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 sapato sapato cor responda responde 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 Enviar Enviar Caixa Caixa Ouro Ouro Parque Metade Metade Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Carimbo 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 Desculpa 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 Il 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 Camisa 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 Criança. 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 Biblioteca. 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 Biblioteca Estação 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 Pared 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Carimbo Carimbo Desculpa 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 Ele Ele Camisa Camisa Prato Prato Criança 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 Biblioteca Biblioteca Estação 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 Parede Debaixo 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 Folha Tênis 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 Estrela 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 Diversão 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 Mas 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 Posso 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 Usar 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 Sonho 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 Folha Tênis 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 Estrela Estrela Tênis Diversão Tênis 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 Posso Posso Caminhada Caminhada Usar Usar Sonho Sonho Fim 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 Mantaiga 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 Eles 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 Quáquer 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 Sorriso 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 OVALHA 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 ESQUERDA 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 IDIOTA 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 GUERRA 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 DO 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 FIM FIM MANTEIGA 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 ELES ELES QUALQUER QUALQUER SORRESO 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 OVALHA 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 ESQUERDA 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 idiota idiota guerra guerra dom dom futebol 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 matrô 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 mosca 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 cinzento 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 senhora 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 acima 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 notícia 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 minuto 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 do que do que do que Duque, Duque, Leite, 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 Ftbol, 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 Mosca, Mosca, Cinzento, Sra, Acima, Notícia, Minuto, Minuto, Doque, Doque, Leite, Leite, Caso, 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 Sultrar, 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 Out, 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 Terminar, 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 Bem-vinda, 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 Nome, 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 Preencher, 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 Conversa, 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 Estrada 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 Câmara 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 Caso Caso Sultrar Sultrar Auto Auto Terminar 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 Bem-vinda Bem-vinda Nome Nome Preencher Preencher Conversa Conversa Estrada Estrada Câmara 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 Profundo 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 Vender 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 Clima 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 Livre 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 Diário 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 Último 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 Punt 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 Vai 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 Madeira 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 Cartão 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 Profundo Profundo Vender 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 Clima 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 Livre Livre Diário 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 Último 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 Punt 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 Vai 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 Madeira 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 Cartão 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 Filho 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 Baneca 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 Almoço 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 Gravata 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 Pensar 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 Prática 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 Problema Tempo 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 Pessoas 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 Grupo Grupo Filho Filho Boneca Boneca Almoço Almoço Gravata Gravata Pensar Pensar Prática 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 Problema Problema Tempo 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 Pessoas 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 Conhecer Conhecer I I I I I Jardim 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 Presidente Jardim Jure Chuva Acampamento 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 Canto 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 Tarde 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 Colocar 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 Cor 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 Faço 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 Conhecer 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 E E Jardim 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 Chuva Chuva Acampamento Acampamento Canto 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 Tarde Tarde Colocar 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 Cor 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 Faço 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 Mover 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 Grama 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 Junte-se Bis Juntz 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 PYVRO Late Juntz PYVRE LI Brett rat PYVRO 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 Retorna 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 Deve 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 Trem 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 Vestir 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 Certo 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 Gritar 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 Mover Mover Grima Grima Junte-se Junte-se Livro Livro Retorna Retorna Deve Deve Trem Trem Vestir Vestir Certo Certo Gritar Gritar Alta 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 Banulho 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 Friado 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 Costoneiro Costoneiro Calça 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 Tomate 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 Enfermeira 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 Bravo 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 Vaca 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 Cama 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 Alta Alta Banulho 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 Friado 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 Costumeiro 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 Calça 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 Tomate 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 Enfermeira 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 Bravo 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 Vaca 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 Cama 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 Descansar 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 Caminhar 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 Chá Chá Castanho 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 Festa 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 Excitar 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 Cão 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 Começar Começar Queijo Macaco Descansar Caminhar Caminhar Chá Chá Castanho Castanho Festa Festa Excitar Excitar Cão Cão Começar Começar Queijo Queijo Macaco Macaco Quente 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 Fleece 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 Noz Noz Paz Paz Fácil 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 Apreciar 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 Fácil 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 Feliz. Nós. Nós. Refeição. Refeição. Paz. Paz. Fácil. Fácil. Ponto. Ponto. Apreciar. Apreciar. Exercício. 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 Rei. Rei. Próximo. 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 De outros. De outros. De outros. De outros. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Pato. 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 Cabeça. 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 Encontro. 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 Amarelo. 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 Primo. 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 Primo Olavo 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 Buraco 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 Próximo Próximo De outros De outros Com licença Com licença Pato Pato Cabeça Cabeça Encontro Encontro Amarelo 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 Primo Primo Olavo 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 Navio Assim 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 Nariz 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 Portão 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 Plano 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 Lindo 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 Ano 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 Branco 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 Garoto 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 Navio Navio Assim Assim Nariz Nariz Portão Portão Plano Plano Lindo Lindo Ano Ano Branco Branco Sentar Sentar Garoto Garoto Par 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 Azul 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 Cortina 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 Ponto 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 Passeio 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 Mundo 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 Espelho 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 Cansado 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 Cheio 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 Lembrar 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 Par 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 Azul Azul Cortina Cortina Ponto 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 Passeio 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 Mundo 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 Espelho 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 Cansado Khan tuber Cansado Cansado Cheio 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 Lembrar Lembrar Renำ Morango Murango 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 Arregua 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 Pesado 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 Isto 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 Frango 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 Segue 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 Leste 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 Lábio 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 Atrás 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 Triste Triste Morango Morango Régua Régua Pesado Pesado Isto Isto Frango Frango Cega Cega Leste Leste Lábio Lábio Atrás Atrás Triste Triste Sal 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 Computador 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 Tamanho 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 Pescoço 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 Legal 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 Mio 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 Som Som Pugaz 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 Cuidado Quent Cuidado Cuidado Obrigado 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 Sal Sal Computador Computador Tamanho Pescoço Pescoço Legal Legal Mil Mil Som 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 Pugás 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 Cuidado Cuidado Obrigado 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 Tejo 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 Cheiro 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 Pássaro 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 Manter 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 Mulheres 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 Trabalhos 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 Cortar 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Esporte 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 Ouvir 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 Ter 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 Cheiro Cheiro Pássaro 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 Manter Manter Mulher 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 Trabalhos Trabalhos Cortar 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Esporte 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 Ouvir Ouvir Tubo 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 Mesa hot Mesa 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 Fora 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 Batida 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 Vapor 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 Virar 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 Cabelo 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 Dia 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 Baixa 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 Plantar 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 Tubo 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 Mesa Mesa Fora Fora Batida 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 Cabelo Dia Dia Baixa Baixa Plantar Plantar Par Part Part Cobertura 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 Giste Cera Giste Cera Giste Giste Cera Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Mudança 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 Placa 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 Cu 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 Faca 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 Bolo 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 Pad Pad Cobertura Cobertura Giz de cera Giz de cera Uma vez Uma vez Mudança Mudança Placa Placa Clube Clube Faca Faca Exemplo Exemplo Bolo Bolo Sair 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 Lua 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 Frio Veste 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 Dente 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 Limitar 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 Cidade 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 Verão 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 Igreja 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 Sair Lua Lua Deslizar Deslizar Frio Frio Veste Veste Dente Dente Limitar 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 Cidade Cidade Verão Verão Igreja 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 Fraco 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 Prad 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 perder topo 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 prazer 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 porco 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 largo 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 sentir 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 filha 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 primavera 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 mar 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 fraco 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 perderse perderse topo topo fraco 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 Sentir Filha Filha Primavera Primavera Mar Mar Sujo 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 Doente 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 Antes 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 Música 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 Hora 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 Também 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 Pequeno 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 Colina 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 Pausa 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 Todos 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 Sujos 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 Doente Sujos Doente Doente Antes Antes Antes, música, música, hora, hora, também, também, pequeno, pequeno, colina, colina, pausa, pausa, todos, polivisão, 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 leve, 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 batata, 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 entre, 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 casaco, 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 bastão, 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 juntos, 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 Avô 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 Afroguete 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 Moeba 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 Televisão Televisão Leve Leve Batata Batata Entre Entre Casaco 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 Bastão 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 Juntos 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 Avô 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 Afroguete 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 Moeba Moeba Creme 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 Seu Creme Céu Famoso 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 Avião 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 Consertar 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 Com 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 Ocupado 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 Contagem 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 Cantares Empurrados 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 Creme Creme Céu Céu Famoso Famoso Avião Avião Consertar Consertar Com Com Ocupado Ocupado Contagem Contagem Cantar Cantar Empurrados Empurrados Balão 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 Brinquedo 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 Mesmo 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 Cenário 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 Tchau 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 Cadeira 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 D D D D Mãe 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 Trazer 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 Balão Balão Brinquedo Brinquedo Mesmo Mesmo Cenário 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 Socorro Socorro Tchau Tchau Cadeira 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 D D D Mãe Mãe Trazer 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 Novo 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 Tau Tau Mãe Tau 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 Vista 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 O longum O longum O longum O longum Doce 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 O vã O vã O vã O vã Violão 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 Comer 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 Braço Veja 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 Oeste Vista 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 Longum Longum Doce 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 Comer Comer Braço Braço Veja Veja Peixe 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 Quiloroso 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 Vem 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Eu 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 Olá 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Fique 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 Presente 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 Peixe Peixe Queiloroso Queiloroso Bem Bem Lidar com Lidar com Eu Eu Olá Olá Saltar Saltar Luta Luta Fique Fique Presente Presente Luva 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 Teto 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 Vegetal 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 Café da Manhã 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 Arquiris 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 Mau 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 Violín Violino 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 Novamente 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 Escritório 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 Lápis 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 Luva Luva Teto Teto Vegetal Vegetal Café da Manhã Café da Manhã Arco-iris Arco-iris Mau Mau Violino Violino Novamente Novamente Escritório Escritório Lápis 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 Alto 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 Frente 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 Rocha 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 Pintura 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 Acertar 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 Impressão 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 Corre 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 Sala 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 Calendário 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 Deve 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 Frente Frente Rocha Rocha Pintura Pintura Acertar Acertar Impressão Impressão Corre Corre Sala 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 Calendário 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 Deve 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 Cedo 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 Copia Cedo 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 Deve Copia Deve Copia Deve Copy Deve Copo Copo Corpo Copo Sobre 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 Pão 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 Viver 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 Hoje 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 Pegar 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 Bonita 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 Cedo Cedo Lento Lento Copia de Copo Copo Sobre Sobre Pão Pão Viver 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 Hoje Hoje Pagar 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 Bonita Bonita Areia 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 Esvaziar 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 Jogos Cava Coisa 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 Médico Ônibus 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 Lição 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 Areia Areia Esvaziar Esvaziar Oralha Oralha Jogos Jogos Cava Cava Coisa Coisa Acontecer Acontecer Médico Médico Ônibus Ônibus Lição 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 Escova 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 Pergunte 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 Brilhante 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 Gato 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 Pera 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 Gosto 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 Perna 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 Tio 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 Estude 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 Dar 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 Escova Escova Pergunte 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 Brilhante Brilhante Gato 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 Pera 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 Gosto 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 Perna Perna Tio 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 Estude 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 Garfo 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 Cida Cidad 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 Verde 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 rompas 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 casa 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 nadar 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 ensinar 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 estar 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 teão 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 Aprender Aprender Cidade Cidade Verde Verde Rompas Casa Casa Nadar Nadar Ensinar Ensinar Estar Estar Leão Leão Ceia Ceia Aprender Aprender Pegue 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 Lago 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 Mes 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 O O O O O O Que 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 do 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 fumaça 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 barato 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 pegue pegue lago lago milhão milhão mês mês o o círculo círculo que que do do fumaça fumaça barato 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 maravilha 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 piscina 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 poucos 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 Amor 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 Carne 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 Escolher 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 Velho 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 Muito 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 De volta De volta De volta De volta A rua A rua A rua Maravilha 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 Piscina 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 Poucos Poucos Amor 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 Carne 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 Escolher Escolher Velho Velho Muito Muito De volta De volta A rua A rua Mangueira 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 Puxar 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 Qual 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 Quadrado 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 Exposição 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 Palavra 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 Sim 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 Vejo 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 Não 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 Escrever 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 Mangueira 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 Quadrado Exposição Exposição Palavra Palavra Sim Sim Vejo Vejo Não Não Escrever Escrever Pauzinho 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 Conforme 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 Botão 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 Motor 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 Jovem 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 Tipo 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 Registro Registro Pressa 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 Pique Picnic Picnic Pique Picnic 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 Pique Vanda 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 Tozinho Tozinho Com fome Com fome Botão Botão Motor Motor Jovem Jovem Tipo Registro Registro Pressa Pressa Picnic Picnic Vanda Vanda Endereço 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 Tocar 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 Colega Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Bolsa 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 Muitos 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 Ilha 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 B Velozes 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 Facto 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Endereço Endereço Tocar Tocar Colega de classe Colega de classe Colega de classe Bolsa Bolsa Muitos Muitos Ilha 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 Senhor Senhor Velozes Velozes Facto 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 Depois de Depois de Carro 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 Só 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 Morres 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 Borda 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 Sgaz 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 Agora 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 Quando 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 Como 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 Jis 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 Carro Carro Chão 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 Só Só Morrer Morrer Borda 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 Chegaz 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 Agora 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 Quando 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 Como Gis Caneta 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 Neve 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 Suco 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 Alonso 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Surpresa 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 Tinta 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 Estranho 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 Temporada Temporada Escola 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 Caneta Caneta Neve Neve Suco Suco Alunce Alunce Por sorte Por sorte Surpresa Surpresa Tinta Tinta Estranho Estranho Temporada Temporada Escola Escola Inverno 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 Volta 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 Inverno 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 Noite 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 Carta 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 Olvum 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 História 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 Porquê 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 Terra 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 Viazo 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 Inverno Inverno Volta 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 Então Então Noite 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 Carta 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 Olvum Olvum História História Porquê 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 Terra Terra Viazo 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 Logo Obrigado.